E a Coreia do Sul vai pagar um benefício para ajudar os chamados jovens reclusos do país, destaque no nosso site da CNN Brasil. A estimativa é de que cerca de 3% dos coreanos de 19 a 39 anos são solitários e reclusos, com dificuldade de socialização e de levar uma vida normal. Segundo o governo, o isolamento normalmente começa na adolescência e é causado por vários fatores, entre eles dificuldades financeiras e problemas de saúde. Por isso, o governo anunciou uma ajuda de R$ 2.400 por mês para apoiar a estabilidade psicológica e emocional dos jovens. O auxílio mensal vai ser disponibilizado para jovens de 9 a 24 anos e que vivem com recursos abaixo da renda média nacional.